Já que a gente estava falando de filmes, vamos continuar aqui com 15 dublagens que arruinaram os filmes e séries. Né, Leão, eu te chamo de Neon. Né, Nilce. Neon. Né, Nilce. Vamos ver aqui então, Nilce. Vamos. Bora. Eu sou o Capitão América? Como assim? Mentira. Já assistiu um filme ou série e sentiu que algo estava fora do lugar? O Capitão América. Pois é, estão falando daquelas dublagens que às vezes derrapam e deixam a cena sem pé nem cabeça, estragam uma piada ou mudam totalmente o sentido de um filme. Todo mundo diz que a dublagem brasileira é a melhor do mundo, mas acredite, tem muita coisa bizarra ali. Então hoje vou te mostrar 15 vezes que a dublagem arruinou um filme ou série. Será que você já assistiu algum desses filmes e não percebeu? Deixa o like e vamos descobrir. Você lembra de Rock? Aquele filme onde o protagonista perde e joga no chão o clichê do azarão que sempre vence nos filmes de esporte. Rock perde. Isso na versão original. Porque na dublada eles empataram a luta na cara. A luta terminou empatada. Talvez uma tentativa de agradar o público com um final mais satisfatório. Mas isso muda o filme inteiro. Tem gente até hoje acreditando que Rock empatou a luta. Não, mas o bagulho é justamente o filme, o plot twist é, ele perdeu. Só que não importa, porque ele se manteve em pé. O plot twist do Rock é isso. Tipo assim, mano, o cara foi lá, ele era um ninguém, se esforçou, ele chegou até o último round, perdeu, mas ele se manteve em pé. Aí todo mundo começa a comemorar e nem liga o que o cara ganhou. Liga que ele continua em pé, tá ligado? Esse é o plot twist do bagulho. Nossa, eles mudaram do nada. Não, tipo, eu já vi um episódio, o episódio do Van Gogh, e o episódio lá que dá as estátuas que elas ficam paradas. Eu já tive vontade de ver, hoje em dia nem tanto. É, talvez em um futuro aí a gente veja, algum dia, tá ligado? Mas por enquanto não, mas tem muita gente que é fã. Só nas dublagens antigas? Então se liga nessa bancada gigante de The Boys. Ele é meu, entenderam? A gente pega ele. Se você não tá por dentro da série, pode até não sacar o problema. O problema de cara. Mas é o seguinte, o Black Noir, esse cara da máscara, é mudo. Jesus. Essa fala era do Profundo, outro personagem. É um erro até difícil de acontecer, porque o dublador nem deveria existir. A gente espera aí. Agora se prepara que tem mais. Dá uma olhada nessa conversa entre o Capitão Pátria e Ericka. E me diz se você percebe o problema. Mostra a minha foto pra qualquer beduíno analfabeto no meio do Sarah. E ele vai virar e vai dizer, ó, o Capitão América. É o quê? O Capitão América. O Capitão América. Mano, o Capitão América é da Mata. Outra editora, outro universo. Todo mundo sabe disso. Então como ninguém percebeu... Isso só pode ser brincadeira. Não é possível. Lembram do meu vídeo sobre Anaconda? Pois é. Lá eu peguei um erro na dublagem, que é de cair o queixo. Quando a cobra gigante ataca o barco, dá uma rasteira na galera. Porque, como todo bom brasileiro, ela também sabe capoeira. A dublagem entrega uma fala que sai totalmente sem nexo. Na versão dublada, Denise manda essa. Só que Gary tá lá no fundo, mexendo nos holofotes, tranquilão. No original, o que ela diz é bem diferente. Tipo, será que tinha alguém realmente prestando atenção no que estava rolando no filme? Presta atenção! Nossa! Ok, o que esperar de um filme com uma cachoeira que corre ao contrário? Em Todo Mundo Odeia o Curso, há um episódio em que um inspetor interdita a casa do Senhor Omar por causa de uma caixa muito suspeita. É uma das poucas caixas e fuzis que ainda funcionam. Mas o cara solta fuzis. Caxos e fuzis que ainda funcionam. Em vez de fusíveis. Fuzíveis. Parece um erro bom, mas isso são fuzis. E isso são fuzíveis. É aquele rolê de... Ai, deixa ninguém mais notar. Ai, o povo notando aqui. No caso da série Flash, até os dubladores já jogaram a live. Nossa, eu vi. Eu vi o dublador de Flash. Você encontrou. Olha que diálogo, merda. Não dá pra dizer que estragou a série, né? Na realidade, adoraria assistir um episódio inteiro com esses comentários. Mano, eu queria muito chamar esse dublador para um sexo artista e falar... Minha pergunta! Mano, eu queria muito chamar esse dublador para um sexo artista para falar... Conta aí, mano. Fala a verdade. O diálogo era merda mesmo, né? Olha que diálogo merda. Olha que diálogo merda. O desleixo não é de hoje. Na sétima temporada, tem o cisco soltando. Eu posso falar qualquer coisa nesse momento, porque eu sei que a minha fala vai estar sendo... E adivinha? Não distorceram coisa nenhuma. A frase foi crua para a versão final. É como se ninguém se importasse. Em inglês é assim. Mentira que eles não trataram. O dublador até explicou numa entrevista. E aí eu falei para o diretor, o que eu falo nessa parte? Ela falou, olha, pode falar qualquer coisa, porque o Flash vai estar vendo isso acelerado. Sua voz vai estar com pitch, não vai dar pra entender o que você está falando. Eu posso falar qualquer coisa nesse momento, porque eu sei que a minha fala vai estar sendo... Bateu uma salva de palma aqui para o profissional. Mano! Meu Deus do céu! Mano! Ô, que descaso, velho. Que relaxo. Mano! Que relaxo, velho. Então, o pior é que todos esses erros aqui desse vídeo, é só falta de atenção. É, mano. Da produção. Algumas vezes, cada dações pegam carona no que a galera conhece. Como em Viagem Sólita, de 1987. Na dublagem, Vale do Silício... Espionagem no Silicon Valley. Virou o Vale Silicone. Espionagem no Vale Silicone. Ah, não. Não. Provavelmente, naquela época, o Vale do Silício, um local cheio de empresas de tecnologia, deu força popular fora dos grupos nerds. E Vale Silicone, deve ter suado hilário nos anos 80. Aposto que muito adolescente ficou sonhando em dar um rolê por esse vale. É sobre silicone. Esse não é exatamente um erro, mas uma daquelas inconsistências que fazem a gente estranhar. Quando eu estava debruçado sobre os filmes da múmia, notei que no primeiro filme, a galera da dublagem chama os guerreiros de magis. Os magis nunca o deixariam sair. Aí, no segundo filme, do nada, começam a chamar de medjai. Fosse um medjai sagrado? Claro, é a mesma palavra nos dois filmes. Só que em outra pronúncia. E que tal aquela vez em Drake e Josh, que Josh contou um segredinho para uma certa pessoa? Josh, tá ficando pesado. Primeiro, eu quero que saiba que eu contei ao Josh sobre a gente. Só que, peraí. Ele é Josh. Eu contei ao Josh sobre a gente. E a fala deveria ser contar ao Drake. Josh, eu não contei ao Drake. Eu contei ao Drake sobre a gente. E tem erro que, de tanto ser repetido, virou certo. Em Speed Racer, rolou uma dessas. Meu Deus. O carro icônico, Mach 5. It's called the Mach 5. Virou o Mach 5. Ele se chama Mach 5. Como é que é o nome do carro do Speed Racer? Mach 5. Mach 5. Mach 5. Mach 5, que é Mach 5. É uma velocidade, porra, de foguete, sei lá. E não para por aí. Manolo Rey contou que em Caçadores da Arca Perdida, tem uma cena em que o macaco dá no pé. E Indy solta que ele tem um encontro. Onde é que você vai? Ele vai estar bem. Ele tem um encontro. Daí, um pouco mais tarde, Salah impede Indy de comer uma tâmara envenenada, dizendo que o macaco teve um encontro ruim. Encontros ruins. A grande confusão é que a palavra date pode significar tanto encontro quanto tâmara. Ei! Onde você está indo? Nossa! Tudo bem, eu tenho um encontro. Um encontro ruim. Não chega a mudar a história do filme, mas é curioso. O macaco caiu fora. Indy oferece uma tâmara para o meu. Cara, eu não sabia que date era tâmara. Também não. E o que dizer quando os dubladores esquecem de dublar um trecho e vai parar assim mesmo na sua TV. Olha esse momento em Pokémon. Nossa! Oh, meu Deus! Que eles fizeram um trabalho de dublar. E a redublagem corrigiu isso. Saltando para O Mentiroso, lá temos uma daquelas cenas que perdem a graça na tradução. Sabe quando a professora questiona a profissão do pai de Max? E o seu pai? Mentiroso. Com certeza não quis dizer isso. Ele usa terno, vai no tribunal e fala com o juiz. Quer dizer advogado. No original, a piada é um jogo de palavras entre liar, mentiroso e lawyer. Você quer dizer que ele é um advogado? Advogado. Que soou parecido em inglês. Liar e lawyer. Não havia muito o que fazer além de assistir com o modo original. Algo na mesma linha acontece em O Guia do Mochileiro das Galáxias. Quando o personagem descobre que o outro é um alienígena. Isso explica esse sotaque que eu sempre desconfiai e nunca entendi. Mas que sotaque? A dublagem não colocou nem um pouco de sotaque. Nem um pouco. Simplesmente não faz o menor sentido. Isso é bem comum. Lembra do desenho Denver, com o dinossauro? Nossa, eu lembro. Indicando, parabéns. Você tá velho. Eu não lembro. Não lembrei. Há um tempinho atrás, o dublador Oberdan fez uma revelação interessante. Na metade final do desenho, a gente não recebeu o queijo. Aí é foda, hein? Nenhum. O desenho era tão ruim que ele, Mário Jorge, Marco Antônio e Celton Mello improvisavam tipo tudo. Então o cara botava a mão na cabeça e tinha que falar assim, é, vamos atrás do bandido. E a gente falava, meu amigo, tô com a dor de cabeça. Aí o outro já falava, não, então vamos na farmácia do seu Celton, porque lá tem sempre um remédio. Agora deixa eu desabafar um pouco sobre o Rebeal e Leão. Não vou pegar no pé da dublagem em si, isso eu fiz anteriormente. Os seus problemas. Mas de um diálogo icônico que resolveram arruinar para parecer mais gramaticamente correto. Veja se também não te incomodou. Eu rio na cara do perigo. Pois eu tô dando risada na cara do perigo. Por que já não colocaram algo do tipo... Eu profiro gargalhadas na iminência do risco. Novas dublagens de De Volta para o Futuro, até o bom e velho Franguinho. McFly, Franguinho! Foi substituído por Covarde. O que que foi, McFly? É Covarde? E sabe uma coisa que até pouco tempo atrás eu jurava que tava errado? Lembra do episódio do aniversário do Professor Girafales? Onde a dona Florinda capricha no frango, que mais parece um passarinho. E aí na hora de colher a parte do frango, o professor manda essa. Eu gosto da concha, eu gosto do peito. Eu também comeria a asa, o pescoço. Ah, e é claro, por que não? Eu também comeria a costela e todo o resto. Meu irmão, costela de frango. Quem fala isso? No áudio original, é outra história. Sempre considerei um erro. O engraçado é que tem marca por aí vendendo costelinha de frango. Será que o dono é fã de Chaves? E aí, na tua região as pessoas falam costelinha de frango? Comenta aqui pra gente saber. Mas é claro. Agora uma curiosidade que talvez se encaixe aqui. Quando postei o vídeo de Edward, mãos de tesoura, chamei Peggy de vendedora da Avon. A galera achou que eu tava fazendo piada por ela viver de porta em porta vendendo cosméticos. Olá, cosméticos. Mas na real, a dublagem é que mudou isso. Avon calling. Ela vem de Avon mesmo. Ela é... A Avon na época não fosse conhecida em todo o Brasil. A Avon começou de porto. Não, eu sei, eu sei. Só que... Só que eu não sabia que nesse filme era Avon. É porque a galera acha que a Avon é brasileira, mas a Avon não é brasileira. Não, a Avon não é brasileira mesmo. Muita gente acha que a Avon é BR, mas não é BR. De coçar a cabeça. No original, o Du é chamado de Ed, certo? Aí quando foi para traduzir, a equipe que cuidou da versão em português e os dubladores mantiveram o Ed. Foi Ed. Em vez de mudar para Du, tanto na animação quanto na dublagem. Confuso, né? Lá pro final do sketch, eles acertam a parada e agora tá como deveria ser desde o começo. Aqui o Du, viu? Link que bastei. Vale lembrar que nem sempre é culpa dos dubladores. Muitas vezes, as falhas vêm da adaptação do texto ou daqueles que estão por trás da mixagem, sem falar das condições de trabalho que nem sempre são as ideais. E dublagem não é algo fútil e substituível, pois tem relação com acessibilidade. É uma arte e deve ser valorizada e respeitada. Eu quero aplausos. Se essas mudanças podem alterar o sentido original, imagina se seu filme preferido tivesse um outro final. Você pode conferir neste vídeo. Olha, já mandou... E aí, confui a gaf da dublagem que você achou mais absurda. Interessante. Gostei desse vídeo. Já mandou outra indicação de vídeo que eu já quero ver. É, rapaziada. Loucura. Gostei. Likes, likes, likes. Tchau, 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 tchau.